Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de bioquímica metabólica e nesse vídeo nós vamos falar sobre o ciclo da ureia, uma espécie de integração metabólica, um dos ciclos mais importantes quando nós falamos de metabolismo, de proteínas e aminoácidos. Um ciclo que foi descoberto pelo Hans Krebs, o mesmo que descobriu o ciclo do ácido cítrico, ou como você conhece, o ciclo de Krebs. E você vai aprender nesse vídeo como funciona o ciclo da ureia. A oxidação de um aminoácido forma amônia e é eliminada por meio da ureia. O nosso corpo tem a capacidade de excretar compostos nitrogenados, ou seja, que possuem nitrogênio, como por exemplo a amônia e a ureia, só porque a amônia é tóxica ao organismo. O corpo não consegue ficar muito tempo com essa amônia e precisa então passar por processos bioquímicos para poder excretar, passando a formar ureia e posteriormente urina e sai do corpo. Isso acontece, pessoal, porque a amônia carrega muita água. Então, se o corpo excretasse pura e simplesmente amônia, nós perderíamos muita água. Então, o corpo inteligentemente faz um processo de transformação de amônia em outros compostos para que seja excretado do nosso corpo. A amônia vem da oxidação de um aminoácido, justamente porque um aminoácido possui grupamento amina, que eu já expliquei para vocês em outros vídeos, a composição de um aminoácido. Nesse caso, então, o aminoácido vai perder o seu grupamento amina até chegar na ureia. E esse ciclo, o ciclo da ureia, ocorre no fígado. Parte acontece no citosol, parte acontece na matriz mitocondrial. E esse esqueleto carbônico que sobra pode ser utilizado pelo metabolismo para a formação de outras moléculas, por exemplo. Bora entender como é que funciona o ciclo da ureia, então? Fiz um esqueminha aqui bem legal para que vocês possam aprender de uma forma didática e dinâmica. Imaginamos aqui uma célula que está dentro do fígado, portanto, é um hepatócito, uma célula que fica dentro do fígado. E vamos imaginar que essas duas espécies de cercas que vocês estão vendo aqui são as membranas da mitocôndria. Aqui nós temos a membrana externa da mitocôndria e aqui a membrana interna da mitocôndria. Aqui nós temos o citosol, que é o líquido da célula, e aqui nós temos a matriz mitocondrial. Então, como que acontece o processo? Perceba o seguinte, o aminoácido possui um grupamento amina, lembra disso? Um NH₂. O que vai acontecer, então? Esse NH₂ vai ser doado para um composto chamado alfacetoglutarato. Só porque é o seguinte, o alfacetoglutarato vai fazer uma doação para este aminoácido, ou seja, vai ser feita uma troca. O alfacetoglutarato vai dar oxigênio e esse aminoácido vai dar o grupamento amina para o alfacetoglutarato, ocorrendo a formação de alfacetoácido. E, em virtude desse grupamento amina ser doado para o alfacetoglutarato, nós temos a formação de glutamato, um aminoácido não essencial, porque o nosso corpo produz, tanto é que ele está aqui. Esse processo, pessoal, é chamado de transaminação, que significa a doação de um grupamento amina de um aminoácido para um outro composto. Mas, para isso, aquele composto que recebeu o grupamento amina também tem que fazer alguma doação. É uma troca, chamamos isso de transaminação. Aqui aconteceu, então, a doação de oxigênio para o aminoácido e o grupamento amina para o alfacetoglutarato. Nós temos, então, agora dois novos compostos, alfacetoácido e o glutamato. Esse glutamato que está aqui, neste momento, no citosol, ele vai flutuar para a matriz mitocondrial, passando pelas membranas externa e interna, respectivamente, e entra aqui na matriz mitocondrial. Agora, o glutamato aqui na matriz mitocondrial vai participar de outros dois processos. Eu vou colocar o esqueminha aqui para vocês dentro da matriz mitocondrial. Um dos processos que acontece é a desaminação, que significa a perda do grupamento amina. Essa perda do grupamento amina é do glutamato. O glutamato é um aminoácido não essencial, portanto, possui um NH₂ também. Aqui nós temos o NAD, o nosso caminhãozinho, carregador de elétrons, que vai fazer parte da reação bioquímica. Ao perder o grupamento amina, o glutamato vai pegar esse oxigênio que tem aqui na molécula de água, que está presente na reação, formando novamente o alfacetoglutarato. Uma vez que glutamato mais oxigênio forma o composto alfacetoglutarato. Mas o que acontece com o grupamento amina que o glutamato perdeu? Vamos lá. Olha só. Se o glutamato pegou esse oxigênio da reação que estava na molécula de água, sobrou um H₂, dois hidrogênios. Ao pegar esses dois hidrogênios e somar com NH₂, nós vamos ter uma molécula de nitrogênio e quatro moléculas de hidrogênio, formando, então, o NH₄, que é o íon amônio. É amônia. Nós vamos utilizar essa nomenclatura aqui para a nossa aula. Então, ela está aqui formada a partir de um processo de desaminação. Muito bem. Vimos a reação aqui deste lado. Agora, vamos para esse lado, onde vai acontecer uma outra reação do glutamato com o oxaloacetato. Aqui vai haver uma troca do grupamento amina do glutamato pelo oxigênio do oxaloacetato, formando, mais uma vez, o alfacetoglutarato. Agora, a transaminação que aconteceu aqui do glutamato com o oxaloacetato, ou seja, a doação do grupamento amina, essa troca que aconteceu entre esses dois compostos, vai formar um outro aminoácido não essencial, ou seja, que o nosso corpo tem capacidade de produzir, tanto é que ele está aqui, que é o chamado aspartato. Eu já coloquei em destaque aqui a amônia e o aspartato, porque esses dois compostos vão ser fundamentais para a formação da ureia no processo final desse ciclo. Esses compostos, pessoal, que estão presentes aqui na matriz mitocondrial, como o NAD, o oxaloacetato, eles fazem parte também do ciclo de Krebs. Já fiz vídeos aqui no canal sobre ciclo de Krebs. Acesse aí para você ficar por dentro disso também. Seguindo aqui, então, galera, nós vimos que a amônia e o aspartato são formados por processo de desaminação e transaminação, respectivamente. Nesse caso, o aspartato flutua para o citosol, o líquido da célula, enquanto que a amônia fica presente aqui na matriz mitocondrial. Agora, vamos ver como é que acontece os processos seguintes. Veja que tudo o que acontece no ciclo da ureia são processos de síntese e degradação. Quer ver como é simples? Fica ligado, olha só. O NH₄ vai somar com o CO₂, que é o gás carbônico. Isso aqui vai acontecer com o auxílio de ATP, adenosina trifosfato. Como o ATP ajuda essa reação, e o ATP tem três fosfatos inorgânicos, Um desses fosfatos é doado para essa reação para formar um composto chamado carbomoylfosfato. Esse composto aqui, então, é a junção de NH₄ mais CO₂ mais o íon fosfato. Ainda na matriz mitocondrial, o carbomoylfosfato encontra um outro composto chamado ornitina. A junção desses dois compostos, já fiz o esqueminha aqui para vocês, vai formar a citrulina. Uma vez formada a citrulina, o que vai acontecer agora? Ela vai passar pelas membranas da mitocôndria, interna e externa, respectivamente, e vai juntar com o aspartato. A junção de citrulina com o aspartato lá no citosol vai formar um outro composto, que tem um nomezinho que pode assustar um pouquinho, mas fica tranquilo, está tudo certo. O nome desse composto é argininosuccinato. Você que está vendo esse vídeo agora, repete comigo. Argininosuccinato, que é a junção de citrulina com aspartato. Formou argininosuccinato, agora vai acontecer um processo de degradação, formando duas novas moléculas, o fumarato e a arginina. Mais uma vez, um outro aminoácido não essencial. O corpo produz, mais uma vez, tanto é que ele está aí. Então, vamos lá. Primeira justificativa do porquê que o ciclo da uréia é chamado de ciclo. Por que a degradação do argininosuccinato forma fumarato? O fumarato é um percussor do ciclo de Krebs. E esse fumarato, lá no ciclo de Krebs, vai formar malato e depois ele forma oxalacetato. Esse composto, o oxalacetato, ele volta para a matriz mitocondrial, pode sofrer transaminação com o glutamato e formar, mais uma vez, o aspartato. E o ciclo segue. Agora, a arginina, que é o outro composto degradado do argininosuccinato, ela vai sofrer uma hidrólise, que significa uma reação com água. Quando a água reagir aqui com a arginina, ou seja, a molécula de H₂O, nós vamos ter a formação da uréia. Agora, sim, nós temos a formação da uréia, que vai ser um composto a ser excretado, que vai lá para os rins. O transporte dela é um pouco mais tranquilo para formar urina e realmente sair do nosso organismo. Só que o seguinte, essa reação que acontece contendo o H₂O vai formar uma outra substância. E essa substância formada é a própria ornitina. A ornitina, então, atravessa as membranas da mitocôndria, entrando na matriz mitocondrial, prontinha para receber mais um carbomoyl fosfato, para formar citrulina, e assim por diante. Segunda justificativa do porquê o ciclo da uréia é chamado de ciclo. Porque a hidrólise da arginina forma a uréia, restando a ornitina, e assim o ciclo segue. Está vendo, pessoal, como é simples o ciclo da uréia? E entende por que o ciclo da uréia tem ligação direta com o ciclo de Krebs? Justamente porque os compostos participam das reações. E o ciclo da uréia nada mais é do que processos de síntese e degradação. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, aprendido de vez o ciclo da uréia. Assiste esse vídeo quantas vezes quiser para poder aprender bem esse ciclo, que é importantíssimo para o metabolismo dos aminoácidos. Muito obrigado pela atenção de todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.